Fala galera, tudo bem? Vamos dar continuidade aí com o nosso curso, dar continuidade com as leis de Newton. As leis de Newton, elas formam assim uma parte muito importante, não só da mecânica como de toda a física e é um assunto assim que sempre vai cair. Então, a gente vai agora continuar essa parte de leis de Newton falando um pouquinho mais nesse momento da primeira lei de Newton. Depois em outro momento a gente vai falar da segunda e a terceira ela está sempre presente aí no meio do caminho. A gente também sempre vai dar um toquezinho quando ela aparecer aí. Então, as três leis de Newton, elas formam esse alicerce da mecânica que você tem que saber, legal? Vamos lá, dá uma olhadinha no nosso slide para a gente começar a trabalhar. Caiu lá dentro do slide, olha lá que bonitinho eu, bem vestido, maravilha, né? A gente vai ver hoje aplicações da primeira lei de Newton, legal? Isso está dentro de quê, né? Essa parte lá está dentro da tal da dinâmica, né? A dinâmica está lá bonitinho, parte da física descreve as causas e consequências dos movimentos dos corpos. Estudo das forças atuais nos corpos, né? O que isso quer dizer? Volta aqui comigo. Isso quer dizer o seguinte, a física tem algumas partes, né? As partes de dinâmica, de cinemática, de leis de conservação. O que são essas coisas, né? Tudo está dentro da mecânica, mas são, assim, compartimentos de um assunto, né? Então, a cinemática é aquela parte que vai estudar velocidade, aceleração, variação de posição, essas coisas, né? Ou seja, a gente vai estudar como o cara está andando. A gente vai estudar para onde o cara está indo, quanto tempo leva, né? Que horas que ele vai chegar, que horas que ele saiu, esse tipo de coisa. Velocidade que ele tem, para onde que ele acelera. São aquelas equações grandes, né? S, S, 0, mais V, 0, T, mais AT, 2, sobre 2. Essa é a parte da cinemática, que é também bastante comum, né? Mas tem muita matemática ali, nem sempre isso aparece, né? Usamos uma prova como Enem, mas às vezes aparece, né? E a dinâmica tem a parte da lei de conservação, que é a parte de energia, de momento, né? De quantidade de movimento, como o pessoal fala, que também é bastante comum, parece também. E, geralmente, tem menos conta. E a gente tem a parte da dinâmica, que é o que a gente está vendo hoje, né? A gente está vendo a parte da primeira lei de Newton. Então, a dinâmica, ela envolve os movimentos. Por que você tem o movimento? Ou seja, que força que fez o cara andar, né? Qual é a força que fez o cara parar, né? Por que você é puxado para baixo, né? Que força que te segura para você não cair. Então, a dinâmica, ela envolve as forças do movimento e que resultado a gente tem. Que resultante a gente tem. Legal? Então, vamos lá dar uma olhadinha. Volta para o slide. Então, a dinâmica é essa parte aí. Beleza. Então, a gente vai começar a ver as forças importantes, né? O que são forças importantes? Volta aqui comigo de novo, rapidinho. O que acontece é, a gente precisa analisar as resultantes, né? Então, a primeira lei é uma lei que fala de resultante. Se eu estou parado ou se eu estou em movimento retilíneo uniforme, eu não tenho resultante. Minha resultante é nula. Se eu estou fazendo qualquer outra coisa que não seja ficar parado ou movimento retilíneo uniforme, eu vou ter uma resultante. E essa resultante vai ser o produto da massa pela aceleração. Então, a primeira lei, ela rege dois movimentos. E a segunda lei rege todos os demais movimentos. Legal? Mas, antes de você começar a analisar qual é o movimento, qual é a resultante, eu preciso saber que forças que atuam. Os exercícios, muitos clássicos, né? São aqueles exercícios de blocos, aqueles exercícios mais tradicionais, que você deve ter feito muito na escola, né? Os professores adoram esses exercícios de bloco. Embora até o Enem nem tenha tanto exercício de bloco assim, né? Mas se você sabe fazer o bloco, você sabe fazer qualquer coisa. Por isso que a gente insiste nos blocos, né? Ou seja, se o professor da escola insiste no bloco, ele não está viajando nem, não. Ele está correto, né? Tem que fazer o bloquinho para poder chegar nas coisas. E tem que ter o conteúdo que envolve isso aí. E assim você vai raciocinar com esses exercícios. Legal? Então, antes da gente entrar em resultante, né? De entender o que é uma resultante zero, resultante não zero, é preciso saber que forças que atuam. A força é aquele agente que pode provocar o quê? Variação de velocidade, né? Variação de posição ou deformação. É a ideia que a gente tem. Ou seja, quando eu bato em alguma coisa, né? Peguei aqui essa canetinha e bati nela, ela vai sair do lugar. Eu estou variando a posição dela, né? Estou mudando a velocidade dela, né? Beleza, mas se eu soco uma parede, a parede não sai do lugar. Eu estou deformando, deformando mais a minha mão do que a parede. Mas essa é a ideia, né? Ou seja, a força é um agente que vai tentar fazer isso. E aí você tem que saber as forças importantes. Quais são as forças importantes? São as forças que vão atuar no objeto, né? Peso, tração, força elástica e a força do plano normal e atrito. A gente tem outras forças, lógico. A gente tem a força que vai, quando você está dentro de um fluido, que é o empuxo. A força que às vezes aparece em exercício falando sobre resistência do ar. Não que se trabalhe com o valor da resistência do ar, do valor da fórmula. Mas se trabalha com o conceito da resistência do ar, que é importante. A gente vai falar um pouquinho, né? E forças que vêm de outros agentes não mecânicos, né? Força elétrica, força magnética, elas também entram. Mas não é comum em vestibulares mais tradicionais assim. Essa mistura de força elétrica, quando até aparece, lógico que aparece. Especialmente vestibulares mais difíceis. Você tem sempre mistura de forças na mecânica com força da eletricidade. Existe, né? Mas geralmente a gente pode, nesse momento agora, trabalhar só com as forças na mecânica. Já é um bom começo para a gente, legal? Então, o que a gente tem, né? A gente tem que pensar, que força está fazendo o quê, né? Então, a força mais comum que a gente tem é o peso. Por quê? O peso é a força que o planeta atrai você para lá, né? No nosso caso aqui, a força que a Terra atrai você para o centro da Terra, né? Mas você, logicamente, vai ter peso na Lua, você vai ter peso em Júpiter, você vai ter peso em qualquer lugar. E aí, essa gravidade, né? A aceleração da gravidade local é que vai modificar o seu peso. É aquela velha discussão tradicional entre peso e massa, né? O peso, ele depende da gravidade do planeta, a massa não depende. Então, se eu estou aqui, a minha massa é 60 kg. Se eu for para a Lua, a minha massa será 60 kg. Mas os pesos serão diferentes. Na Terra, eu tenho 60 kg, a gravidade vai ser aproximadamente 10, né? Então, eu vou ter 600 N, que é a unidade de força. Se eu for para a Lua, a gravidade é 6 vezes menor. Eu não vou ter essa sensação. Eu vou continuar tendo 60 kg, só que a gravidade vai ser 10 sobre 6, né? Então, vai ser 600 sobre 6, eu vou ter 100 N, né? O equivalente a estar com 10 kg. Ah, pô, Souto, então eu estou com 10 kg? Lógico que não, legal? Vamos dar uma olhadinha nessa frasezinha? Vamos lá, mergulhei. Então, fala assim, ó. Peso é a força que a Terra, mas no caso aqui pode ser qualquer planeta, né? Exerce sobre os corpos, sobre influência significativa do seu campo gravitacional. Aponta para o centro da Terra. Aqui eu vou botar a canetinha. Então, o peso, a gente sempre vai desenhar no objeto uma setinha para baixo, tá vendo? Então, a gente vai pegar o objeto e vai apontar como se o chão tivesse aqui uma setinha para baixo. E a gente vai colocar uma letrinha P para dizer que é o peso. Sempre que a gente faz um desenho, a gente coloca uma setinha para dizer esse cara é um vetor, legal? Então, se eu tenho o objeto aqui, meu cimento... Ah, mas, pô, Souto, se eu tivesse a Terra, né? Se eu tivesse a Terra aqui e as pessoinhas em volta da Terra assim, né? Como é que eu vou desenhar o peso? Bom, você vai desenhar o peso... Nossa, que pessoinha horrorosa que eu fiz, né? Você vai desenhar o peso apontando para o centro lá da Terra, para o centro do planeta. Então, o seu peso seria, ó, né? Eu sou péssimo nesse negócio para desenhar, galera. Você vai fazer, tá vendo, setinhas assim, ó, que apontem para o centro da Terra. Isso seria o peso, legal? Então, o nosso peso... Olha lá, novamente, outro pezinho, ó, apontando para o centro da Terra, apontando para o solo, legal? O valor do peso, né? Para quem não lembra aí, o peso, ele é o produto da massa pela aceleração da gravidade, né? Então, esse valor aqui... Ah, eu lembro, isso aqui é 10. Não, não é 10, né? Na verdade, ele é um valor que depende de que planeta você está, né? No caso da Terra, na superfície, ele é aproximadamente 10, né? 9,80665 metros por segundo ao quadrado ao nível do mar, né? Então, a gente tem isso aqui. Então, por exemplo, a pessoa que tem 60 quilogramas seria 60 vezes 10. Então, lembra, né? O peso eu sempre vou desenhar ou apontando para o chão, né? Ou apontando para o centro lá do planetinha, beleza? E todo mundo tem peso, perdão, a não ser que você não esteja na Terra. Se você não estiver na Terra, bem longe de qualquer campo gravitacional, você não vai ter peso, legal? Essa é a primeira força. A outra força, tração. A tração é uma força que atua em fio, cabos e cordas. Realiza a transmissão do movimento. A ponta do corpo para a corda. Ou seja, a ideia é essa, né? Eu tenho aqui um bloquinho, né? Imagina um bloquinho, né? E eu tenho aqui um fio, né? E aqui tem uma pessoinha puxando o fio, legal? Então, eu vou desenhar uma seta, né? Olha, vou trocar a cor aqui. Vou desenhar uma seta assim, tá vendo? Do corpo para a corda, né? Como se esse cara estivesse puxando aqui. Essa é a ideia, legal? Então, a gente vai ter sempre um par de forcinhas, né? Então, por exemplo, se aqui eu tenho... Isso aqui era para ser uma luminária, né? Não sei se parece uma luminária ou parece, sei lá, um ovo pendurado, né? Mas a ideia é essa. Então, eu tenho a luminária. Aqui eu tenho uma tração, né? Que é a força que o fio vai fazer nessa luminária. Mas ela é uma força que também existe do outro lado, né? Porque ela é uma força de transmissão, né? Então, aqui eu vou ter uma outra tração. Que, embora elas tenham o mesmo valor, né? Esse T, ele é igual ao T' em módulo, né? Eles têm o mesmo valor. A gente pode fazer assim, que é mais elegante, né? Em módulo. Mas tem que entender que esses caras são iguais em módulo. Mas eles não são, na verdade, pares de ação e reação. Porque eles estão atuando em corpos que não são esses. Ou seja, essa força é a força do fio na luminária. Essa força é a força do fio na parede. Então, aqui eu teria, na verdade, mais dois pares de força. Que a gente não faz para não confundir. Então, a gente costuma sempre fazer apenas desenhos desse tipo assim, né? É T, e é muito comum o pessoal colocar T e T assim, igualzinho, né? Que é, para lembrar que é igual e tal. Embora não possa ser igual, porque um está para um lado e está para o outro. Não teria que ser T e menos T, né? Mas você vai ver que não tem problema nenhum se você, né? Se permitir aí uma pequena simplicidade pedagógica, né? Talvez não muito elegante. Mas dizer que esse cara é igual a esse, trabalhar com isso assim, não vai te fazer problema nenhum. Legal? Belezinha? Então, é sempre assim, tá? A gente vai desenhar sempre duas forcinhas. Então, aqui eu teria um plano inclinado, nosso tradicional plano inclinado. Aqui é uma parede, né? O cara que está preso na parede. Isso aqui é um fio. Então, eu teria duas trações. Uma tração aqui e a outra tração seria aqui, né? Uma telinha, né? Belezinha? Essas trações, mesma coisa, elas vão ter o mesmo valor. Legal? Então, lembra. Tração, ela vai atuar em fios, cabos e cordas, realizando transmissão. Ou seja, ela transmite. Ou seja, não há nenhum ganho para esse cara estar aqui. Eu estou só transmitindo essa força. Belezinha? A força elástica também não é uma força lá muito comum, né? Para aparecer, mas já parece. Ela atua em molas elásticas e elementos deformáveis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Quando eu tenho uma mola aqui, eu tenho aqui uma parede, eu tenho aqui uma mola. Legal? Essa mola não está esticada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esticar a mola. Eu vou pegar aqui a minha mão. E vou puxar a mola para cá. Quando eu puxar a mola para cá, ela se deforma, está vendo? Ela estica um valorzinho de uma distância qualquer. Essa distância a gente chama de x, que é a deformação da mola, a deformação no meio elástico. Então, essa força que você está fazendo, ela é proporcional a essa deformação. Na verdade, na verdade, a força elástica, ela não é essa força que você está fazendo. Essa força é a força que o cara está fazendo. A força elástica fica ao contrário, né? A força elástica, ela aparece para cá. Ela é contrária, porque é aquela história. Olha para um instantinho. Se eu tenho uma mola aqui, né? E não mexo na mola, ela fica parada. Quando eu puxo a mola para fora, eu estou fazendo força para fora. A mola está fazendo força para dentro. Só que como a força que eu estou fazendo, a mesma força que ela está fazendo, ela acaba sendo igual. Então, se eu fizer 10 para cá, ela faz 10 para cá. Fica sendo a mesma coisa, compreende? Aí a gente acaba, ah, então é a mesma coisa. Mais ou menos, conceitualmente, assim, elas são diferentes, né? Porque essa é a força que eu faço na mola, essa é a força que a mola faz em mim e tal. Mas a força elástica é uma força chamada de restauradora. Ela tenta voltar ao que estava acontecendo. Então, se eu estou puxando para fora, ela faz força para dentro. Se eu estou empurrando para dentro, ela faz força para fora. Legal? Belezinha? Você pode pensar, assim, em fazer o mesmo desenho, como o desenho do fio, o desenho da tração, dá mais ou menos a mesma ideia, tá? Porque a diferença entre a tração e a força elástica é que o fio não estica. O fio é chamado de inextensível, enquanto que a mola estica, né? Então, a mola é extensível. Legal? Vamos voltar lá? Então, olha lá. Essa força é proporcional, né? Esse é o símbolo de proporcional à deformação. Então, quanto mais força eu tenho, mais deformação eu tenho. Para tirar o proporcional, eu boto o igual e uma constante. Então, isso aqui é a chamada lei de Hooke, né? Que diz que força você tem, que deformação você tem, onde cai a constante elástica. A lei de Hooke, na verdade, ela tem um menoszinho, né? Para indicar que a força é uma força restauradora, né? Mas, muitas vezes, a gente só vai usar o módulo, não precisa disso. Legal? Então, aqui a gente tem um desenho mais ou menos parecido, né? Essa é a ideia, tá vendo? O objeto está puxando o cara para baixo, a força elástica fica para cima. E, assim como ela ficou para cima aqui, ela fica para baixo aqui, tal qual a tração, né? Aquele desenho que a gente fez da tração. Legal? E o X é a deformação. Então, a estrutura da força elástica é essa. Forças importantes ainda. Força de contato com o plano, né? Que pode ser uma parte perpendicular e uma parte de atrito, né? Ou seja, quando você está encostado no plano, você vai ter uma componente perpendicular, que a gente chama de normal, né? E uma componente paralela ao plano, que vai ser o atrito quando aparecer, né? Nesse caso, que a gente vai falar rapidamente, porque a gente não vai entrar no atrito. Mas o atrito, ele é contrário ao deslizamento, né? Ou a tendência do deslizamento entre as partes, né? Ele não é contrário ao movimento, tá? Então, por exemplo, quando você vai desenhar a normal, a normal tem que ser perpendicular ao plano. Então, se eu tenho um plano aqui, essa minha setinha para cima, ela vai fazer o papel da minha normal. Legal? E aí, poxa, eu tenho outras forças atuando aqui? Tenho, mas eu só botei a normal. Não estou desenhando mais nada nesse momento. Legal? Agora, e se esse cara não estiver reto, né? Você tiver, por exemplo, um pedaço de looping, né? Que é um exercício clássico também da física, né? A gente pega um cara aqui, né? Aquela motocicleta que está fazendo um looping, rodando aqui, né? Aí, o cara desenha a moto lá em cima, né? Minha moto é um tijolo, que eu não sei desenhar a moto, né? Deu para ver aqui, que ficou horrível, né? Então, para onde fica a normal? Ela fica para baixo, né? Porque é sempre do plano para o objeto, né? Então, é do plano para o objeto. Então, daqui, do plano para o objeto, do plano para o objeto. É sempre apontando do plano para o objeto e perpendicular ao plano, né? Mesmo que ele não seja lá muito perpendicular, você traça uma retinha aqui para botar perpendicular. Legal? Então, a normal sempre perpendicular, lá no plano inclinado, questão clássica também da gente, né? Que a física adora. Então, você tem que botar onde é que está o paralelo ao plano, perpendicular, olha lá. Seria aqui esse cara perpendicular ao plano, olha lá. Está vendo aqui? Belezinha? E o atrito, que a gente não vai ficar... Perdão. A gente não vai ficar muito tempo no atrito, porque a gente vai ter uma aula só para falar de atrito, né? Então, o atrito, ele é contrário ao deslizamento, à tendência do deslizamento. Então, nesse caso do plano inclinado, que é uma coisa meio óbvia, né? Para onde o tijolo tende a andar, né? O tijolo não tende a subir, né? Sei que você jogue o tijolo, mas se você botar o tijolo no plano inclinado, o tijolo começar a subir o plano inclinado, você corre dali que o negócio está bom para você, não. Então, a tendência do bloco é descer. Se o bloco vai descer, o seu atrito fica para cima, tá? O atrito contrário é a tendência do movimento ou o deslizamento em si, legal? Isso não acontece, por exemplo, quando você anda, né? Quando você anda, o seu atrito é para frente. Porque quando você anda, o seu pé, ele empurra o chão para trás. Como o chão não vai para trás, a força de atrito no seu pé, ele é para frente, legal? Essa força de atrito, ela fica para frente. Ou seja, cuidado... Volta aí comigo. Cuidado com aquela máxima, assim, do pessoal, às vezes, ah, o atrito é contrário ao movimento, né? Não é isso, né, cara? O atrito é contrário ao movimento. O atrito é contrário ao deslizamento ou à tendência do deslizamento, legal? O Enem já perguntou isso, né, uma questãozinha que o cara está subindo, plano inclinado, uma questão de alto índice de erro, as pessoas erram direto. Então, lembra disso. Pensa assim, quem só desliza, né, tem sempre atrito para trás. Quem faz força no chão para andar, tem sempre atrito para frente. Essa é a ideia. A gente vai voltar isso, né, o pessoal do QG vai voltar isso mais à frente na aulinha só para um atrito, legal? Vamos voltar para a nossa figura aí. Porque a relação do atrito, né, do fat, é a força de atrito é igual a mi vezes a normal, legal? Esse mi, ele é o nosso coeficiente de atrito, beleza? Ou seja, ele é um valor que depende da superfície, legal? Então, tipo assim, ele é um valor que vai dizer quanto de normal está contribuindo para o meu atrito, legal? É um valor que pode ser de quem está parado, de quem está andando, né, um mi estático, um mi cinético, né? E a gente também não vai ficar preocupado com isso agora, legal? Então, volta aqui comigo um instante. Então, nesse momento, né, o que a gente quer com o atrito é entender que ele é, na verdade, uma força que se opõe ao movimento, né? Então, o que você tem? Você tem forças que vão ajudar o movimento, forças que vão atrapalhar o movimento. Ah, então, é, é, o peso sempre ajuda, atrito sempre atrapalha, não, não é isso de jeito nenhum, né, cara? Tipo assim, né, se eu pego um objeto e largo, o peso está para baixo, ele está andando por causa do peso, o peso está ajudando o movimento. Mas, por exemplo, se eu pego o peso, o objeto, perdão, pego o objeto e jogo para cima, à medida que ele vai subindo, o peso está para baixo, aí o peso está freando o movimento, então ele não está ajudando o movimento, legal? A mesma coisa, o atrito, né, quando eu jogo alguma coisa que desliza sobre o chão, esse atrito está freando o movimento, ele está atrapalhando, está freando o movimento, beleza? Mas, quando eu ando, é o atrito que me faz andar, o atrito, né, eu estou empurrando o chão para trás, o atrito vai ficar para frente, é com o atrito que eu ando, né? Se a gente tirasse o atrito do mundo, o que ia acontecer? Ninguém mais conseguia andar, né, todo mundo fica escorregando e batendo um no outro, até conseguiria, né, se você mirar lá, bonitinho, centro de massa, assim, empurrar, mas vai ser, assim, uma catástrofe, né, então, o atrito, ele não é sempre, assim, prejudicial, né, o atrito, na verdade, a gente precisa do atrito para andar, legal? Então, lembra disso, né, cara, essas são, assim, a gente até fala em força do plano, mas é muito comum falar em força normal e força de atrito, elas são, na verdade, duas componentes de uma mesma força, né, componente normal e componente paralela, que é o atrito, mas são as cinco coisas que você não pode esquecer de botar, então, quando é que vai ter peso? Sempre que estiver na Terra, né, então, se eu exerco, não sei quais exercícios lá no fim do universo, que é raro, né, todo mundo tem peso. Quando é que vai ter tração? Se tiver fio, né, quando é que vai ter elástica? Ah, quando tiver mola, não, tem que ter a mola, mas tem que ter o elástico e ele tem que estar deformado. Se o elástico não tiver esticado ou comprimido, não serve. Tem que ter, quando é que tem normal? Quando está encostado em qualquer lugar. Quando é que tem atrito? Quando desliza ou tende a deslizar. Então, lembra desses cinco caras, qualquer coisa, volta pra ver isso aí, legal? Daqui a pouco a gente continua. Voltamos aí. Galera, vamos falar um pouquinho sobre resultante, legal? No outro pedaço, a gente viu força, né, força importante, as forças clássicas, que é a turma, peso, tração, elástica, normal e atrito. Beleza. Mas o que é uma resultante, né? Resultante é uma força que sobra. Resultante é uma força que sobra. Como assim, por sua outra força que sobra? Você tem que ver quem é que não tem o seu par, entendeu? Quem tiver sem par é o cara que está sobrando. Então, essa é a primeira coisa que você tem que pensar quando você começa a analisar esses probleminhas assim, né? Pra você ter uma resultante nula, não vai poder sobrar força. Se tiver sobrando força, eu tenho uma resultante não nula, né? Essa é uma ideia bastante interessante, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso slidezinho da lei de Newton, né? Voltou lá? Essa é a primeira lei, né? Todo corpo em repouso no MRU tende a permanecer em repouso no MRU, até que uma força externa atue sobre ele. Força resultante sistema zero. Cara, a primeira lei, volta comigo. A primeira lei, ela é uma coisa assim, né? Quando eu dou essas aulas normais, assim, o dia de todo, com o aluno presencial, né? É uma coisa muito simples, tipo assim, eu boto essa caneta. Se eu não mexer na caneta, o que acontece com a caneta? Ela vai ficar ali parada. Ou seja, o grande brilhantismo de Newton em falar isso. Tipo assim, o treco está parado, ninguém mexeu, continua parado, né? Nenhum brilhantismo, né? Isso aí é que está. Então, por que a lei de Newton é tão legal? Porque o que Newton conseguiu foi estender isso, que era óbvio, né? Fica parado, fica parado, está sobrando força, para o MRU, para o movimento retilíneo uniforme. Ou seja, o movimento retilíneo uniforme, ele também não sobra força. Isso é uma grande sacada dele. Ou seja, as pessoas achavam que era preciso uma força para iniciar um movimento, mas eu não preciso da força para continuar o movimento. Essa é a grande sacada dele. Então, a ideia que você tem que ter na cabeça, para você não errar, cara, você tem que pensar o seguinte. Qualquer exercício de física que fale em movimento retilíneo uniforme, você tem que pensar no cara parado. Porque se você pensar no cara parado, você não cai nas pegadinhas, você não faz besteira, entendeu? Você vai entender que a sua resultante vai ser nula e não vai sobrar força. Pô, Souto, não entendi. Vou te mostrar um exemplo aqui, quer ver? Olha para cá. Aqui. Vamos pensar, isso aqui quer dizer que a força resultante é zero. É isso que a gente está dizendo aqui, né? Ou seja, basicamente não sobe, pode sobrar força. Então, por exemplo, tem aqueles exercícios clássicos assim, ó, onde você tem um barco, olha que lindo barco, né? Aí o cara está lá em cima do barco e ele vai largar uma pedra. Aí o cara fala assim, deixa eu voltar aqui, cadê a minha corzinha? Pegar uma corzinha. Aí o cara vai largar a pedra, né? A pedrinha vai cair aqui. Essa pedra, o barco está andando para a direita. Aí o cara fala assim, essa pedra vai cair no ponto A, que é na frente, no ponto B, que é embaixo, no ponto C, que é atrás. O barco está andando para a direita, tá vendo? A gente fala assim, ó, o barco anda para a direita em movimento, retilíneo e uniforme. Onde cai a pedra? Cara, sempre tem alguém que fala, cai em C, né? Porque, ó, o barco anda para a direita e a pedra cai em C. Porque esquece que, na verdade, o barco também, a pedra também está andando. Essa velocidade que o barco tem é a mesma velocidade que a pedra tem. Então, a pedra vai cair em B. A pedra vai cair exatamente embaixo. Aí você, volta comigo aqui. Você fala assim, pô, Soto, que absurdo, como é que vai cair embaixo? Nada, vai cair lá atrás, em C, tem sempre. Pô, mas pensa, cara, pensa que você está num ônibus, assim, né? O ônibus está andando, sem grandes sacoleiros. Porque o que a gente sente é a aceleração. A aceleração a gente sente, né? Você está num ônibus parado, você não sente nada. Quando o ônibus acelera, vai para o lado. Quando o ônibus freia, você vai para o lado. Mas, se o ônibus estiver andando em movimento retilíneo e uniforme, você não sente nada, né? Se você estiver num avião, se você estiver num transatlântico, algo que não faça nenhuma aceleração muito grande, né, cara? O mesmo carro numa estrada, né? Você está lá numa estrada que é boa, né? É mais difícil, mas você está numa estrada boa, estrada retilínea, você está lá... Você não sente nada. Pensa, você está num ônibus, numa estrada retilínea, segurando uma bolinha. Se você largar a bolinha aqui, ela vai cair na tua mão? Ela vai cair lá atrás, cara. Ela vai cair na tua mão, que é a mesma situação daqui. Só que as pessoas confundem. E aí que está. Para você não confundir, você esquece que o cara está andando em movimento retilíneo e uniforme. E pensa no cara parado. Olha como fica fácil. Eu tenho um barco, né? Está parado. Vou largar a pedra. Onde é que a pedra vai cair? Embaixo. É isso que vai fazer você não errar esse tipo de questão. Então, todo problema que falar em movimento retilíneo e uniforme, você esquece que ele está em movimento retilíneo e uniforme e pensa no cara parado. Legal? Então, a dica é sempre essa. Volta ali, ó. Sempre que você tiver um problema, né? Que fala para você MRU, né? Aqui, né? O cara falou lá, MRU, né? O que que tu faz? Você não pensa em MRU. Olha aqui. Isso aqui é você. Olha aqui você, feliz, né? Olha lá. Vou botar até um cabelinho ali. Você pensa no cara parado. Legal? Por quê? Porque a situação é dinamicamente igual. Legal? Ou seja, a dinâmica que atua é a mesma. Entendeu? Embora, assim, qual é a diferença entre estar andando e estar parado? Dinamicamente nenhum, porque a resultante é zero. Não pode sobrar força, compreende? Tipo assim, eu tenho um cara aqui. Esse cara tem uma força para baixo e uma força para cima. Esse cara pode ficar parado? Pode. Basta que essa seja igual a essa. Agora eu tenho um cara para baixo, um cara para cima, um cara para o lado. Esse cara consegue ficar parado? Não. Porque mesmo que essa seja igual a essa, quem é que anula esse cara? Ninguém. Então, para anular esse cara, eu preciso de alguém aqui. Legal? Isso é que é ter resultante zero. Não tem ninguém sobrando, entendeu? Isso é importante na compreensão dos exercícios. Quando você vai analisar tração, peso, o que está sobrando, o que não está sobrando. Legal? Vamos dar uma olhadinha aqui no negócio assim, então. Por exemplo, aqui, né? Esse cara está parado, legal? Esse bloquinho aqui. Que forças que estão atuando nele. Aí você vai lembrar da lista, pô. A lista é peso, tração, elástica, normal e atrito. Essa é a nossa listinha, legal? E quem é que tem cada um? Tipo, quando é que tem peso? Quando está na terra. Pô, o bloquinho está na terra? O bloquinho está na terra, então ele vai ter peso. Então, você vai desenhar a setinha, sai aqui do meio, né? E vai desenhar o pezinho lá. Ele tem peso. Ele tem tração? Tem algum fio aqui? Não. Então, tu não vai botar. Ele tem elástica? Tem alguma mola? Não. Não vai colocar. Tem atrito? Esse cara tende a deslizar? Esse cara desliza? Não. Então, ele não tem atrito. Então, ele só vai ter normal. A normal fica para cima. E aí, se a minha força resultante é zero, o que isso quer dizer? Que esse cara vai ser igual a esse, legal? Esses caras são iguais. A gente vai escrever n igual a p, ou n igual a p com o módulo que fica mais bonitinho, né? Mas assim, está menos caneta. Aqui, a mesma situação, né? Aqui, eu tenho um bloquinho, né? E eu tenho um cara para baixo. Que, no caso, aqui seria quem? Peso. Então, peso. Desenho, peso. Olha lá o nosso peso. Maravilha. E aqui, eu vou ter quem agora? Elástica? Não. Isso não é uma mola, né? Normal. Não está encostado. Atrito. Não tem atrito. Não desliza? Não tem deslizar. Então, eu tenho tração. Aí, eu faço uma setinha para cima, legal? E aí, novamente, essa tração vai ser igual ao peso. Por quê? Porque a minha força resultante é zero. Então, não pode sobrar. Esse cara tem que ser igual a esse, legal? Essa é a ideia que você tem que ter quando você analisa resultantes, né? E forças que atuam, né? A gente tem que juntar essas coisas, beleza? Logicamente que, às vezes, a gente tem alguns casos mais complexos. Olha, eu fiz ali o desenho. Pzinho, normal. Que bonitinho. Aqui também. Achei que estava na mesma cor. Lindinho. Tração. Beleza? Vamos ver aqui esse que é um clássico, né? Aquele pessoal foge do plano inclinado, né? Volta aqui comigo, por favor. Aquela velha história, né? Ah, para que eu estudo plano inclinado? Para que eu estudo física? Para que eu estudo isso tudo? Na verdade, você estuda esses casos de bloquinho, né? Sempre o pessoal gosta de implicar com a gente e falar, ah, nunca vi um bloco na rua, né? Vai sair com seu bloco no carnaval, ó. Porque, na verdade, você estuda o bloco que é um modelo simples para poder chegar nos modelos mais complexos, né? Ou seja, você vai estudar o caso simples para poder transformar isso num caso complexo. Então, quando você analisa um plano inclinado, você está analisando forças que atuam em coisas que estão tortas. Ou seja, nem tudo na sua vida é reto, né, cara? Você não sobe uma ladeira, né? O cara vai fazer uma ladeira, vai inclinar lá, porra, 89 graus, teu carro não vai subir. Ou seja, a inclinação de uma ladeira não pode ser gigante. Elas são pequenas, né? Tem alguns trabalhos, o pessoal publica trabalhos sobre isso, falando como ladeira, né? Que as pessoas acham que as inclinações de ladeira são gigantescas. Não é. Então, o plano inclinado, ele é importante exatamente por isso. Porque você analisa uma situação que não é só o cara paradão de um jeito, é o cara todo tortinho. E aí, tem sempre aquela galera que se enrola no ângulo, né? Isso é um clássico. Vamos dar uma olhada no plano inclinado, né? Para dar uma olhada, você já deve ter visto em algum momento, vamos ver de novo. Mas vamos ver de novo. Vamos lá, vem comigo. Então, o plano inclinado, a gente vai ter o quê, né? A gente vai ter o peso, e o peso tem que apontar para baixo. Então, o seu peso, ele vai ser uma setinha para baixo, né? Vamos ver se eu coloquei a setinha para baixo. Coloquei. Aqui, hoje eu fiz, né? Então, o peso vai ser uma seta para baixo. Esse cara, ele é o nosso peso, legal? Ele não tem fio, ele não tem nenhuma tração, né? A tração não aparece aqui, então não tem nenhum fio. Ele não tem nenhuma mola, então não tem força elástica. Ele tem uma normal. A normal, a normal aparece aqui. Legal? A normal aparece aqui. E aí, logicamente, se eu só tivesse esses dois caras, é meio óbvio que não vai ficar parado. Concorda comigo? Né? É aquela história. Se você deixar o seu carro em cima, né? Imagina o seu carro que você botou na ladeira e não puxou o freio de mão. O que acontece com ele? Ele desce, né? Então, eu preciso de uma força que não deixe o cara descer. Qual é a tendência do deslizamento do bloco? Para baixo. Então, o nosso atrito vai ficar para cima. Esse cara, ele vai ser o atrito. Legal? E aí, qual é a grande dificuldade do plano inclinado? A grande dificuldade do plano inclinado é que os caras não estão, assim, um do lado do outro. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho um cara aqui, com uma força para cá, uma força para cá, uma força para cá, uma força para cá, é muito tranquilo visualizar que a força que eu faço para baixo, que é essa, para ficar parado tem que ser igual a essa. Já que eu vou ter resultante nula, né? Esse cara tem que ser igual a esse. E, logicamente, que esse cara tem que ser igual a esse. Então, eu tenho esse cara parado. Mas, o plano inclinado, está vendo? Ele produz isso. Ele produz, né, forcinhas que são, olha lá, tortinhas, está vendo? Se as forças são tortinhas, o que eu faço, então? Como é que eu vou comparar isso? Então, a maneira mais clássica de comparar é pegar esse peso e decompor. Tu vai fazer esse peso virar dois vetores. O que é a decomposição vetorial? Decomposição vetorial é isso aqui, né? Eu tenho que sair daqui e chegar até aqui, né? Qual é o caminho menor? O caminho menor é essa reta, beleza? Mas, se eu falasse assim, não, você só pode andar na horizontal e na vertical. Ah, se eu pudesse andar na horizontal e na vertical, então, eu não vou poder fazer esse caminho. Mas, eu vou ter que fazer esse e esse. Ou, esse e esse. Então, esses dois caras, eles se chamam componente desse vetor, legal? E é isso que a gente faz aqui. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho a normal aqui, ó, desse lado, e a força de atrito aqui, o único cara que está torto, né? O único cara que está torto é esse peso. Então, a gente decompõe o peso, né? Nas componentes dele. Quais são as componentes dele? Ah, agora ficou bonito, ó. A gente vai decompor um cara para cá e um cara para cá. Ou seja, eu vou tirar esse sujeito e vou escrever um vetor aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma outra cor. Eu vou fazer um sujeito para cá e um sujeito para cá. Está vendo? São as duas componentes. Como se eu tivesse dois vetores assim, que somados, produzem este cara aqui, que é o nosso cara verdinho. Está vendo? Então, esse ângulo alfa, né? Ele aparece desse lado aqui. Esse cara vai ser o nosso ângulo alfa. Pô, Soto, como é que você sabe? Pois é, tem que ter um pouquinho de visão aqui, né? Se você lembrar alguma coisinha de triângulo, né? Você pode lembrar o seguinte, né? Aqui eu tenho 90 graus, legal? A soma dos ângulos internos é 180. Então, esses dois caras aqui, eles vão ter que dar 90 também, né? Então, esse cara aqui e esse aqui, eles sempre vão ser complementares. Então, se aqui for alfa, esse malandro é 90 menos alfa. Legal? Então, pô, se esse cara é alfa, esse cara é 90 menos alfa, se eu traçar um outro cara perpendicular aqui, ó, só que voltaria a ser 90, né, esse todo. Então, esse cara, ele vai ser alfa. Legal? Eu, é, é... Geralmente, quando eu faço isso, eu tento, assim, dar um macete, que é para não ficar fazendo isso tudo, né? Então, o macete qual é, né? Aquela coisa, aquele truque horroroso, né, de pensar assim. Suas componentes, se o meu vetor é V, as componentes são V seno e V cosseno. Se o cara é, sei lá, R, as componentes são R cosseno, R seno. É sempre assim, né? Então, se o meu vetor é o vetor peso, as minhas componentes serão P seno do ângulo, P cosseno do ângulo. E aí, aquele velho truque, né, quem está com o ângulo, quem está colado, né, é o cosseno. Quem está sem o ângulo, quem está separado, é o seno. Então, se você olhar aqui, ó, tá vendo? Esse cara, ele está com o ângulo. Então, esse vetor, ele é o meu vetor P com o ângulo alfa. P cosseno alfa. E esse cara, ele está sem o ângulo, tá vendo? Então, ele é o meu vetor P sem o ângulo. Então, ele é o P seno alfa, né? O truque horrível para lembrar isso, né? Essa seta é a seta que está descendo. Então, essa seta é a que está, olha que coisa horrível, ó. A seta descendo. Nossa, terrível, solto. Então, ele é o P seno. Na verdade, não tem nada, aqui está tudo errado, né? Mas é só para você lembrar o som, né? D seno, P seno, des seno, P seno. Esse cara é sempre o P seno. Legal? Então, isso a gente apaga porque é vergonhoso, né? Mas você lembra na hora, né? Então, o cara que está descendo é o P seno, beleza? Ou seja, esse próximo, aqui continua normal e aqui continua o atrito. Então, agora, o que eu tenho, na verdade, né? Eu tenho uma situação assim, ó. Eu tenho uma situação assim. Eu tenho um cara aqui, que é o meu plano inclinado, que é o meu objeto no plano inclinado. E aí, eu tenho não mais o peso. Eu tenho uma normal para cá. Eu tenho um atrito para cá. Eu tenho um P cosseno para cá. Eu tenho um P seno para cá. Está vendo? E aí, fica mais fácil enxergar o quê? Fica mais fácil enxergar quem é igual a quem. Concorda comigo? Então, fica meio tranquilo enxergar que a minha normal, que está aqui, a minha normal que está aqui, vai ter que ser igual ao P cosseno. Enquanto que o meu atrito vai ser igual ao P seno. Legal? Ou seja, a conclusão de um plano inclinado parado é que o P seno do ângulo é igual à força de atrito. E o P cosseno do ângulo é igual à minha normal. Vai ser sempre assim. Ah, mas, Soto, e se o cara não tivesse parado? Se o cara não tivesse parado, eu não... Perdão. Se o cara não tivesse atrito, né? Se o cara não tivesse atrito, se o cara não tivesse atrito, não teria como ficar parado. Compreende? Por que, Soto, que não poderia ficar parado? Não pode ficar parado porque você vai ter o P cosseno para cá. P cosseno. Você vai ter a normal para cá. E você vai ter o P seno para cá. Então, mesmo que o P cosseno anule a normal, não tem ninguém para anular o P seno. Então, ele acaba sendo resultante. Ele acelera. Aquele negócio que eu falo também, costumo falar assim. Se eu tivesse aqui, né? Se eu tivesse aqui, ó, um elefante. Imagina que eu tenho um elefante. Olha, né? Um elefante. Lindo elefante, né? Aqui eu tenho a roldana. E aqui eu coloco a borracha. A borracha. A borracha que eu peguei no teu estojo. Eu pergunto assim. Se aqui não tivesse atrito, o que aconteceria com o elefante? Né? A tendência da galera é falar, ah, mas o elefante vai andar, vai ficar parado, porque o elefante tem muito mais massa. Porque parado não é uma questão de massa, né? Porque a partir do momento que eu tiro o atrito, o que acontece? Eu não tenho como fazer par. Então, por exemplo, que forças que atuam? Ah, eu vou ter o peso do elefante. Normal no elefante. Beleza. Eu vou ter o peso da borracha. Eu vou ter uma tração aqui. Eu ainda tenho aqui a tração no fio, tá vendo? Então, acaba sobrando alguém. Alguém sem par, tá vendo? Então, olha só. Volta aqui. Vem cá, cor. Morr. É, aqui, ó. Então, peguei logo o azul, que droga. Aqui, né? Então, olha lá. Esse peso anula essa normal, beleza? Essa tração, ela não faz resultante nesse sistema, porque ela tem a outra tração aqui, ó. Então, a única força que sobra é esse peso. E aí, como esse peso é a força resultante, a que tá sobrando, esse cara vai descer. Se esse cara vai descer, esse cara vai descer. Quer dizer, mesmo o elefante pesadão teria que andar. Então, o que eu preciso aqui para que ele não saia do lugar, eu preciso do meu atrito. Legal? Essa é a ideia. Volta aqui comigo. Então, a gente tem que ver o seguinte, né, cara? A primeira e a segunda leis são leis de resultante. A terceira lei não é uma lei de resultante. A terceira lei é uma lei de interação. A ação e reação diz como as forças são trocadas na interação. Ou seja, quando eu soco a parede, quando eu bato, a gente fala assim, eu soco a parede, a força que eu faço na parede é igual a força que a parede faz em mim. Você tá certo. Ah, então que a parede não andou. Porque essa interação não fala de resultante. Se a resultante tá parada, a resultante dela é zero. Perdão, se a parede tá parada, a resultante dela é zero. Se eu soco a parede e não mudo a resultante dela, a resultante continua zero, ela continua parada. Agora, quando eu soco uma borracha, uma caneta ou algo assim, eu tô mudando a resultante dela. A resultante que era zero, deixa de ser zero. Então, a terceira lei, ela não é uma lei de resultante. A terceira lei é uma lei de interação. E aí, então, na verdade, quem fala de resultante é a primeira e a segunda. A primeira lei, ela diz, se eu tô parado, se eu tô em MRU, não pode sobrar força. Não pode sobrar força. Eu tenho que ter par pra todo mundo. E a segunda lei diz, se eu não tô parado, eu não tô em MRU, tem que sobrar alguém. Esse alguém é a sua resultante. Esse alguém é força, igual a massa vezes a aceleração. É o famoso F igual a MA, que todo mundo lembra. Então, na verdade, assim, no modelo bastante simplório, a gente só tem duas resultantes. Ou a resultante é zero, ou a resultante é massa vezes a aceleração. Quando é que a resultante é zero? Quando eu tô parado, o MRU. Quando é que a resultante não é zero? É massa vezes a aceleração? Todo o resto. Daqui a pouco a gente volta. Beleza aí? Voltando aí ao que a gente tava falando, né? Quantas resultantes a gente tem? Duas. Zero e MA. Legal? Quando a resultante é zero? Quando você tá em repouso, ou MRU. Quando a resultante é massa vezes a aceleração, todos os restos, todos os demais movimentos. Belezinha? Então, o que a gente faz é isso, né? Analisar as forças, analisar a resultante e concluir em cima disso. É isso que você tem que pensar sempre quando você estiver resolvendo exercícios que envolva a primeira lei e também a segunda. Legal? Então, vamos dar uma olhada em alguns exercícios aí pra gente melhorar isso na nossa mente. Tudo bem? Pegar umzinho aí. Mergulhando. Ups. Eu peguei esse aí que acredite, uma questão até de índice grande de erro, né? As pessoas erram muito essa questão, né? Exatamente por pensar no tradicional, né? Ou seja, pensar coisas assim que a gente acha e não no que a ciência fala, né? Então, fala assim, pra entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atrito, né? sem atrito. Planos inclinados sem atrito. Deixa eu trocar a caneta e voltar pra vermelhinha. Vermelhinha. Pronto. Planos inclinados sem atrito. Qual a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação conforme mostra a figura? Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente no máximo um nível igual àquela que foi abandonada, né? Ou seja, se eu largar o cara daqui, ela desce, ela sobe e só chega no máximo aqui, né? Que aqui, o que está escondido aqui é uma conservação de energia, né, cara? Eu não posso largar o cara daqui e descer e alcançar a altura maior. Ele teria que ter arrumado uma energia a mais que ele não tinha, né? Mas a gente não vai entrar nem nessa discussão agora, tá? Então, a pergunta é, se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera, ou seja, o que acontece, né, se você descer esse cara, se você reduzir o plano, ou seja, não ter mais subida, se você largar o cara aqui, e abandonar a esfera num treco reto, volta aqui comigo. E aí, aí é que está o negócio que a gente fica sempre imaginando, porque assim, ah, mas, ele abaixou na primeira vez, ou ele foi abaixando uns pouquinhos e tal, isso não importa, cara. você tem que pensar assim, pô, se eu abaixar esse treco, o que vai acontecer? E aí, você cai exatamente nessa história que era o pensamento da galera antiga, né, tipo assim, eu preciso de força para me mover. Se você analisar o que está acontecendo com a bolinha na parte reta, você rapidamente pensa no que vai acontecer. Quer ver? Vamos voltar lá. Tipo assim, não importa se o negócio foi abaixado na hora ou depois, pensa que a bolinha está aqui, né, a bolinha está aqui, a bolinha está andando para lá, legal? Mas repare, velocidade não é força. Força, quais são as forças? Peso, tração, elástica, normal e atrito. É isso, tá vendo? Não é velocidade, não confunda velocidade com força, né? Isso é uma coisa que a gente até evita, né, porque é fazer um desenho onde você coloque velocidade e força, porque são grandezas diferentes. é como somar banana com laranja, não é legal, né? Não dá para somar banana com laranja. Uma banana mais uma laranja dá o quê? Dá uma baranja, uma nanana, não? Então, não faz isso. Então, a bolinha está andando para lá, mas ela não é uma força. Forças são essas. Então, você pode pensar, pô, que forças que atuam nessa bolinha, né, cara? Ela tem peso? Sim, ela tem peso, ela vai ter peso, né? Ela tem tração? Ela tem algum fio? Não. Ela tem elástica? Tem alguma mola? Não. Ela tem atrito? Não, porque o exercício falou que não. Ela tem normal? Sim. Então, ele só tem esses dois. E o peso e a normal, está vendo? Elas não provocam um movimento vertical, porque eles são iguais. Isso quer dizer que a minha força resultante é o quê? Zero. Ou seja, a partir do plano inclinado ter deixado de ser inclinado, ela passa a ter resultante zero. Então, se ela está resultante zero, ela só pode fazer duas coisas. Ela só pode fazer repouso ou ela só pode fazer MRU. Então, quando você vem para as opções, o cara fala, o que acontece, a esfera vai diminuir a velocidade, vai diminuir a velocidade. Aumentar a velocidade, acho que ninguém marca isso, porque não teria muito sentido para ganhar velocidade com você abaixando o negócio. Então, muita gente acha isso, que diminui a velocidade. Sim, se eu tivesse atrito, ela diminuiria, mas não tem. Então, isso aqui está fora. Então, ela tem que ficar com velocidade constante. Está vendo? velocidade constante. Ela está fazendo MRU. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não posso ter mais ninguém empurrando. Então, não posso ter, no caso aqui, ele vai falar em impulso resultante sobre ela será nulo, porque ele está trabalhando com o impulso. Para quem lembra da fórmula do impulso, o impulso é o intervalo de tempo vezes a força. Então, como eu não estou tendo força, eu não estou tendo impulso. Mas a diferença aqui, você nem precisaria pensar na palavra impulso, porque ele diz assim, até o impulso como ideia de alguém empurrar mesmo. Pois alguém vai ter um empurrão nulo, alguém continuará a empurrar. Está vendo? Essa ideia de continuar a empurrar é aquela ideia antiga de que é preciso uma força para continuar andando. Então, ela vai manter a sua velocidade constante, pois o impulso sobre a esfera será nulo. Legal? Você vê que é uma questão bem legal. É a questão do Enem aí. Acho que é 2016, se não me engano. Vamos seguir. aqui, uma um pouquinho diferente, que é aquela que vai falar de paraquedista, porque o paraquedas é interessante, porque quando o cara salta de paraquedas, assim que ele salta, ele só vai ter o peso atuando. Então, o que acontece com esse peso? Ele faz o cara cair, ele acelera. Mas a partir do momento que ele começa a descer, você começa a ter uma força de resistência do ar. Legal? Essa força de resistência do ar, ela é proporcional a velocidade, ela começa a aumentar, até que chega uma hora que a força de resistência do ar, ela fica igual ao peso. Quando a força de resistência fica do ar igual ao peso, o que acontece? Ele cai com velocidade constante. Essa velocidade, que é chamada velocidade limite, ela é de aproximadamente 200 km por hora. Ou seja, para alcançar a velocidade maior do que essa, você teria que modificar, tentar modificar como você está descendo, pular de um lugar que tenha menos resistência do ar. Então, o que ele está dizendo é isso. Há dois momentos no saldo de paraquedas em que a velocidade do paraquedista se torna constante. Legal? Quando atinge a velocidade máxima, que é de aproximadamente 200 km, e no momento do pouso. Com base nas forças, nas leis da física, a força de arrasto do ar, que seria essa força de resistência do ar. Repara, quando ele está descendo aqui, ele está acelerando. aqui a minha resultante, a minha força resultante é diferente de zero. Aqui a minha resultante ainda é diferente de zero. Minha força resultante ainda é diferente de zero. Mas quando chega aqui que ele iguala, a resultante é igual a zero. Ou seja, o peso fica igual à força de resistência do ar. Então, quando ele está com a velocidade crítica, a força de resistência do ar é igual ao peso. Beleza. Mas e no momento do pouso? Porque o que acontece aqui? O que acontece aqui é que o cara vai abrir o paraquedas. Quando o cara abrir o paraquedas, essa força de resistência do ar vai ficar maior. Legal? Vai ficar maior. Só que aí é que está. Ela não pode ficar maior e continuar maior. Porque se ela ficasse maior e continuasse maior, eu teria uma força resultante para cima. O que ia acontecer com o paraquedista? Ele ia começar a cair, depois ia começar a subir. Então, isso não tem sentido. Então, essa resistência do ar, ela se torna maior até frear o cara. Ela vai começar a frear o cara, vai começar a frear, a frear, a resultante fica para cima, sim, mas não fica sempre para cima. Até que ela se iguala ao peso. Ou seja, essa força de resistência do ar que é grande, ela depois não fica tão grande. Ela volta a ficar igual ao peso. para que novamente o peso seja igual à força de resistência do ar e o cara desça novamente com velocidade constante. Ou seja, a força de arrasto do ar, tirando esse pedaço onde o paraquedas está dando aquela grande abertura, que está dando a grande freada, tem até um outro exercício do Enem que fala sobre isso, onde ele dá a desacelerada, ele é maior, mas depois ela se iguala, porque o cara cai com velocidade crítica novamente. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, com base nessas leis, a resistência do ar vai ter que ser no final a mesma, seja na velocidade máxima, seja no momento do pouso. Beleza? Aqui a gente tem outro problema que fala de resistência do ar, da PUC, fala assim, na Grande do Sul, o gráfico mostra a velocidade de uma gota caindo verticalmente. Isso também é legal, porque, volta aqui comigo um instantinho, muita gente fala assim, vamos falar de queda livre, então pensa, uma gota de chuva cai, aquela gota de chuva não pode cair em queda livre, bicho. Se a gota de chuva cair em queda livre lá de cima, bicho, acelera, 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 puf, você vai tomar um tiro da chuva, né? Você saiu na chuva, você foi metralhado pela chuva, né? Então, a gota acontece a mesma coisa no paraquedista. Ela realmente cai sem resistência do ar por um pouco tempo, depois ela começa a ter resistência do ar e começa a ser freada. A gota, no exercício aqui, ele vai falar de empuxo, que é a força que você tem quando alguma coisa está dentro de um líquido. No caso aqui, o líquido é o ar, né? Então, vamos voltar lá para o exercício, né? Então, ele fala assim, o gráfico mostra a velocidade instantânea de uma gota de chuva caindo verticalmente através da atmosfera. Analisando o gráfico, verifica-se que após algum tempo, a gota de chuva atinge uma velocidade constante denominada velocidade terminal, velocidade crítica, meu, perdão, aquela mesma velocidade lá do paraquedas. Então, tá vendo? O tempo de queda, a velocidade está aumentando, a velocidade aumentando, 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 até aqui. Quando chega aqui, a velocidade fica constante, que é a mesma história do paraquedista, né? Assim que a gota cai, que é a nossa gota, que é uma bolinha, ela vai ter o peso para baixo, né? Ela tem o empuxo para cima. O empuxo, vocês vão ver na aula de hidrostática, né? O empuxo, ele é o peso do líquido deslocado, né? A gente costuma escrever simplesmente assim, que é a densidade do líquido ou fluido que você está trabalhando, vezes o volume imerso, né? Que é o volume de fluido que você desloca, vezes a gravidade, né? Isso não vai importar agora, mas só para dar uma ideia que o empuxo também é como se fosse um tipo de resistência do ar, como um tipo de atrito, né? Então, o peso fica para baixo, o empuxo fica para cima e essa força de arrasto tem que ficar para cima também, ela é uma força contrária, né? É uma força contrária. Então, você olha para cá. Se esse peso, né? O peso está para baixo e esse empuxo, esse atrito está para cima. Então, se esse peso está para baixo e empuxa essa resistência, essa força de arrasto está para cima, né? Essa é a briga. Então, para baixo eu tenho o peso, o peso, o peso é ótimo, né? E para cima eu tenho o empuxo mais o tal o arrasto, né? Mais a força de arrasto. Então, se esse cara de baixo for maior do que esse, a gota acelera, a gota fica rápida. Se esse cara for maior do que esse, a gota freia, diminui a velocidade, não vai poder subir, né? Então, a situação limite é quando a velocidade é constante. Bom, se a velocidade é constante, é só você lembrar, né? Pô, o cara está em movimento, retilíneo, uniforme, velocidade constante. Então, pensa no cara parado. Pô, olha para esse desenho, né? Eu tenho empuxo mais arrasto para cima e peso para baixo. Está parado. A gota não está parada, só para você imaginar, né? Então, para isso aqui ficar parado, o que tem que acontecer? A força que eu tenho, para baixo, né? Essa força que eu tenho para baixo aqui, ó, ela tem que ser igual a essa força, esse conjunto de forças para cima, né? Então, a partir do instante que a gota atinge a velocidade terminal, ou seja, atinge o MRU, atinge o movimento retilíneo, é como se ela estivesse parada. Então, se ela está parada, o peso tem que ser igual ao empuxo mais o arrasto. Legal? Questãozinha aí bem legal também, também analisando a situação do atrito, da resistência do ar, tudo bem? Essa aqui é uma tradicional também, gosto muito do Cefete lá de Minas, tem umas questões bem interessantes, né? E analisando o que que você tem aqui, né? Então, a figura seguinte ilustra uma pessoa aplicando a força F para a direita e uma geladeira com rodas sobre uma superfície plana, né? Ele faz algumas afirmações. O uso de rodas anula a força de atrito, a única força que atua na geladeira é a força aplicada pela pessoa. Ao usar rodas, a reação normal fica menor. A geladeira exerce uma pessoa a força oposta de igual a intensidade a F. Se a geladeira se movimenta com velocidade constante, ela está em equilíbrio, né? Pois é, vamos analisar cada um, né? O uso de rodas anula a força de atrito. Gente, a rodinha, ela diminui o atrito, mas ela não acaba com o atrito, né, cara? Então, a ideia da rodinha é muito comum a gente ver exercício de física, é isso, né? Ah, eu tenho aqui um bloquinho, né, e sem atrito. Na verdade, a rodinha, ela tem atrito, né, cara? Ela tem o chamado atrito de rolamento. Você não acaba com todo o atrito, você acaba com o atrito de escorregamento, você atleta com o atrito se estivesse deslizando, né, se estivesse travando a roda e puxando. Isso eu não tenho, mas eu tenho deslizamento aqui. Então, na verdade, o uso de rodas, ela não anula a força de atrito, legal? Nós, professores de física, com as nossas loucuras, né, que a gente fala essas coisas. Ah, botei rodinha, não tem atrito. E aí a gente acaba caindo às vezes nesse conto aí, né, cara? Então, na verdade, o uso de rodinha diminui o atrito, né, de escorregamento, mas continua tendo atrito de rolamento, né? Então, isso aqui é falso, beleza? Essa é uma também clássica, né? A única força que atua na geladeira é a força aplicada pela pessoa. Isso é um absurdo, né, cara? Que forças que a gente tem aqui atuando, né? A gente tem um peso. Não tivesse peso, a geladeira estava onde, né? Então, peso normal, né, a gente tem aqui, né? Fora o atrito, né, que está aqui também, que a gente nem colocou. Mas, tipo, peso normal já tem. Então, a única força está fora, né? Está difícil. A usar rodas, a força de reação normal do piso sobre a geladeira fica menor. Gente, a normal, ela está para cima. Ela está se relacionando com quem está para baixo. Então, esses caras aqui, ó, eles são iguais. Não importa se eu estou fazendo isso ou isso, né? Se eu tirasse a rodinha, ia continuar sendo a mesma coisa. Ah, mas então, por que fica mais fácil com a rodinha? Porque você não tem o atrito de esfregar o cara. Eu tenho o atrito de rolar que é menor, né? Então, por isso fica menor. Mas a normal não fica menor. Para o normal ficar menor, eu teria que modificar esse peso aqui, né? Então, isso também é furado, né? A geladeira exerce uma pessoa com uma força oposta de igual à intensidade F, né? Gente, ó, F é a força da pessoa na geladeira, tá vendo? Pessoa geladeira. E quem é a reação? É geladeira na pessoa, tá vendo? Isso é a caracterização, tá? Isso é a caracterização da terceira lei de Newton. Legal? Sempre que eu faço A faz em B, B faz em A, isso é ação e reação. Sacou? Se eu, né? Se A faz em B, B faz em A, isso é ação e reação. Por exemplo, você pega aqui peso e normal, né? Aí eu tenho peso e normal. Isso aqui não é ação e reação. Por quê? Quem é peso? Peso é a força que a Terra faz no bloco. Quem é a normal? Força que a superfície faz no bloco. Então, não é o contrário, tá vendo? Não é o inverso. O contrário de terra faz no bloco é bloco faz na Terra. Então, a reação do peso está no centro da Terra. E a reação da normal está na superfície, aqui, né? Então, isso aqui é caracterização de ação e reação. Pessoa na geladeira, geladeira na pessoa. Isso é a caracterização de terceira lei de Newton, isso é verdade. Se a geladeira se movimenta em velocidade constante, ela está em equilíbrio. É, a gente diz que isso é chamado de equilíbrio dinâmico, né? Porque ela não está parada exatamente. Mas a gente vai chamar isso aí de equilíbrio dinâmico, né, cara? Então, a gente vai ter o 4 e o 5 como verdadeiros, né? Que é o nosso Bzinho aqui. Legal? Por último aqui, eu separei um exercício que eu gosto muito, né, cara? Que é esse exercício aqui. Ele é da UFRJ, né? A UFRJ não faz mais prova discursiva, porque ela entrou para o Enem desde 2011. Mas é uma questão bem legal, né, cara? Porque é um clássico, né? É um negócio bem interessante. Vale a pena a gente dar uma olhadinha nela aí com carinho. A figura 1, que é essa, mostra um bloco em repouso uma superfície plana e horizontal. É esse cara que está parado, né? Então, esse cara, ele está parado. Beleza? Parado. Olha que lindo, né? Nesse caso, a superfície exerce sobre o bloco, sobre o bloco, uma força F. A figura 2 mostra o mesmo bloco deslizando com o movimento uniforme. Olha que lindo. Esse cara está fazendo MRU, legal? Descendo uma rampa inclinada com horizontal segundo a reta de maior declive. Nesse caso, a força é F'. Ou seja, a força que a superfície faz no primeiro momento, a gente chama de F. No segundo momento, chama de F'. E aí, o cara quer que você compare se o F é igual a F', se F é diferente de F'. Por que isso é legal? Porque, repara só, esse cara, ele está parado. Então, ele é muito fácil de enxergar as forças que atuam. Quais são as forças que atuam? Eu tenho o peso, que está para baixo. Eu tenho a normal, que está para cima. Então, a normal, ela é a força do plano. Essa normal é o que a gente chama de F. Então, o peso aqui, ele é igual a F. Peso é igual a F, legal? E esse cara é a grande pegadinha. Por quê? A gente costuma colocar assim, ah, o peso está para baixo, a normal está para cá, o atrito está para lá, e aí, povo, como é que eu vou fazer isso aqui? E aí, você esquece do básico, né, cara? Você esquece do básico. Se o cara está parado, qual é a sua força resultante? Ela é zero. Mas, se o cara está em MRU, qual é a força resultante? Ela é zero também. Isso quer dizer que, quais são as forças que eu tenho aqui? Peso, tração, aqui não, atuando, né? Elástica, normal e atrito. Só que normal e atrito, elas são componentes da força do plano. Sacou? Esse plano aqui, deixa eu botar ali para cá que foi horrível. Ou seja, a força do plano, ela é a junção da normal com atrito vetorial, essa soma vetorial. Então, na verdade, a força que a normal e o atrito fazem aqui, elas somadas vão dar o teu F'. Ou seja, as duas juntas têm que ficar igual ao peso. Pô, Soto, por quê? Porque são as únicas coisas que atuam. São a terra, que faz o peso, e a superfície, que faz a força do plano. Então, na verdade, esse peso também é igual ao F'. Ou seja, o fato dele estar aqui ou aqui não mudou, as forças serão iguais. Volta aí comigo. Essa questão é uma questão muito legal, né, cara? Porque a gente tende sempre a decompor, decompor, mas na verdade esquece que normal e atrito formam uma única força do plano. Então, essas forças do plano somadas vão dar um único vetor para cima que tem que ser capaz de segurar o quê? Porque você está com o MRU, mas tem que pensar nele parado. Tem que segurar o peso. E aí, como ele não mudou, a força não mudou. Galera, valeu aí. Se está na próxima aula, continue acompanhando com a gente. Um grande abraço.